Uma nova, mega e sensacional loja apareceu no PK-XD, é isso mesmo! Essa é a nova concessionária da Ariel aqui no PK-XD. Olha só aqui dentro como ela é sensacional, pessoal! Simplesmente incrível e tem novos veículos prontinho pra gente comprar. Então partiu conhecer essa nova concessionária aqui do PK-XD. Salve, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e estamos em mais um vídeo de PK-XD pra mostrar a nova concessionária aqui do jogo. Muito top mesmo! Antes aqui tinha uma lojinha da Ariel, quem lembra da barraquinha da Ariel? Que ela colocava as motos lá na frente e agora virou uma super loja, é isso mesmo! Caraca! E vamos lá conhecer, mas antes, deixa bastante gostei nesse vídeo e inscreva-se no canal se você não é inscrito. E olha só, e olha só, e olha só! Comente a palavra moto, é isso mesmo! Comente a palavra moto que eu vou dar um coraçãozinho e um gostei no seu comentário, hein pessoal! E o melhor comentário eu vou fixar no topo, hein! Então olha só, capricha aí no seu comentário, beleza? Pessoal, muito top mesmo! Ó, aqui tá a minha garagem, né? A gente já tinha visto essa garagem, tava muito legal mesmo! E agora eu quero, ó, ainda falta coisa pra mim upar, ó! Faltou um, nossa, eu preciso de seis desafios semanais pra gente upar! Caraca, eu preciso correr muito pra upar aqui a minha garagem! E olha só, temos mensagens da atualização! Ariel resolveu ampliar seu negócio e abrir uma nova concessionária de veículos com uma pista de corrida! Caraca! Tem uma pista de corrida dentro do negócio? No universo PKXD! Agora você pode comprar seu veículo e se divertir com manobras radicais! Caraca, que legal! Personalize! Você também pode personalizar o seu veículo com a cor disponível que escolher! Demais, né? PS, veículos de eventos passados não podem ser customizados, pois já são muito especiais! Ah, entendi! Então, tem que ser as bicicletas mais simples e as motinhas mais simples! Novas ofertas! Para comemorar essa novidade, temos ofertas exclusivas da loja aí por tempo limitado, para você aproveitar! Caramba! Food trucks? Como assim? A nova área de food trucks do universo PKXD está pronta para te proporcionar uma nova experiência gastronômica! Venha conhecer! Caraca, pessoal! Como assim? Tem uma área de food trucks aqui no PKXD? Deixa eu olhar! Que da hora! O Juicy saiu de lá! Acabou o Juicy, pessoal! Que doideira! Que isso? Ou você faz o Juicy aqui agora? Caraca, agora o Juicy é aqui! Que legal! Nossa, olha o tamanho do Juicy! Que da hora, mano! O Juicy agora está aqui, pessoal! Então, se você quiser entregar o Juicy, é só você vir aqui e clicar e vai fazer o seu Juicy! Que legal! Do lado aqui da sorveteria! E muito top! Mas vamos lá conhecer a nossa concessionária! Eu já vi que tem uma caixa secreta lá em cima, pessoal! Então, se você quiser pegar a caixa secreta, é só você subir essa rampinha aqui, ó! Vou tentar pegar a caixa secreta! Será que a gente consegue só subindo aqui, ó? Caraca! Eu acho que dá, hein? Hum! E aqui não dá! Aqui você vai ter que pular! Deixa eu ver se eu tenho um power-up! Tenho, tenho! Lógico que eu tenho, né? Então, vamos tomar esse power-up e vamos subir aqui pra pegar essa caixa secreta e ver o que a gente vai ganhar nela! Um, dois, três e pula pra cá! Boa! Pegamos! Mil moedinhas, pessoal! Mil moedinhas! Já dá uma ajuda aí pra você comprar o seu novo veículo, sua nova bicicleta! Bora que bora! Porque, olha só! O que é isso aqui? O que a gente pode comprar? Ah! Aqui são as novas ofertas que tem, olha só! Por gemas! Eu acho que eu já tinha esse daqui, mas eu não tinha essa bicicleta! Ah! Olha só! Bike Multicolor! Que demais! E aqui, ó! Premium Crazy Biker! Tem tudo! Tudo, tudo, tudo! Eu vou comprar essa daqui, pessoal, porque eu quero muito! Olha só! Quantas roupas! Muitas roupas pra gente! Deixa eu ver! Uma nova bicicleta! Duas bicicletas! Três bicicletas! Que doideira é essa! Será que a gente pode trocar de cor? Olha só! Os skates de cores coloridas! Meu Deus do céu! Caraca, Ariel! Ficou sensacional a sua concessionária! Ô louco, bicho! Essa fera aí, meu! Caraca! Olha isso! Olha essa bicicleta! Que linda! Meu Deus! O que é isso? Tem uma... Ah, tá! É pra você ficar deslizando! Tem um robozinho aqui também! Vamos ver o que o seu robozinho faz! Ele pinta! É sério? Ele pinta? Eu quero pintar minha moto! Customizar! Quero ver aqui, ó! Meu Deus! Olha só isso! Caraca! Que top! Eu gosto muito da amarela! A azul também é muito bonita! Também temos a vermelha! E a verde! Caraca! A amarela tá sensacional! Concluir! Quero a amarela! Porque ela me lembrou um pouco a dourada! Uau! Olha isso! Meu Deus do céu! Muito bonito! Muito bonito! Quero customizar mais uma! Será que eu consigo customizar mais uma? Vamos ver! O que a gente pode customizar aqui? Ó! A gente pintou... A gente pode pintar essa daqui! Pode pintar isso? Ah não! Essa daqui não pode! Porque essa daqui é de evento! Essa... Ah! A da Maxine também não pode! Essa é a preta! Nossa! A preta dá pra customizar? Caraca, velho! Olha isso! Que linda! Mas eu gosto muito da preta! Então eu não quero customizar ela! Porque eu gosto muito da preta! Essa aqui não pode! Deixa eu ver! Essa aqui é de chocolate também não pode! Essa também não pode! Ah! Eu já tenho uma preta! Então a gente pode customizar essa, né? Então beleza! Vamos customizar! Porque eu gostei muito dessa cor aqui! Achei simplesmente incrível! Quero customizar mais um! Mais um! Mais um! Essa motinha dá! Deixa eu ver como mais dá! Esse daqui dá? Dá! Esse dá! Que legal! Gostei! Esse aqui dá? Nossa! Eu quero ver esse! Que tem muitas cores! Caraca! Olha isso! Que bonito! Tem esse também! Esse aqui! Olha o vermelho! Gostei do vermelho, hein? E também... Uau! Gostei mais desse roxo! Gostei muito do roxo, pessoal! Gostei muito do roxo! Olha isso! Caraca! Que top! Mas gasta gema, hein, pessoal! Gasta gema! Então economize bastante! Agora os skates... Cara! Eu achei esse skate aqui muito legal! Mas eu gosto dele azul também! Porque me lembra um tubarão! Então eu vou deixar ele azul! Vamos falar aqui com a Ariel! O que que a Ariel tem de novo pra gente? Ah! Não temos itens novos para você! Porque eu já comprei tudo! Tá! Mas cadê a pista de kart? Não falou que ia ter uma pista aqui? Pista de kart! É de kart? Não lembro! Vamos ver aqui, ó! Na mensagem! Que tava falando que ia ter uma pista! Não tava falando, ó! Você também pode porcelar seu veículo entre cores! Tá! Não! Aqui, ó! Com uma pista de corrida no universo PK-XD! Agora você pode comprar seu veículo e se divertir com manobras radicais! Tá! Eu quero saber onde tá a pista! Eu pensei que a pista ainda tá aqui dentro! Mas provavelmente a pista não está aqui dentro, pessoal! Precisamos encontrar a pista de corrida do PK-XD! Cadê? Será que tá dentro da Crazy Run? Ou será que tá lá... Ou é aquela que fica lá atrás? Não! É pista de corrida, né? Não! Será que tá aqui no robô... Ah! Se tiver no robôzão é doideira, né, pessoal? Se tiver no robôzão... Ia ser muito doideira! Pelo que eu tô vendo, não tô achando pista, não! Não achei nenhuma pista! Comente aí, pessoal, se vocês já acharam a pista de corrida! Porque eu não estou encontrando! Aqui no robôzão não tá! Lá dentro do... Da... Da... Concessionária eu também não achei! Onde poderia estar? Deixa eu ver! Eles falaram que já tava a pista de corrida! Será que eu perdi alguma coisa? Será que eu não vi alguma coisa? Não! Ali tá a coisa de fazer manobra! Beleza! Será que lá dentro que eu não vi? Não é possível! Será que eu não vi lá dentro? Tô tentando achar a pista de corrida, pessoal! E eu não tô vendo pista de corrida, não! Deixa eu ver! Esse robôzinho a gente já conversou! Ele faz os negócios! Por que um pit stop seu veículo nunca precisa quebrar? Para consertar o seu dia, já te falaram que você é incrível? É, pessoal! Eu não achei pista de corrida aqui, não! Comentem aí se vocês sabem onde é a pista de corrida! Que a gente pode trazer em um outro vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar bastante gostei desse vídeo! Se inscrever no canal se você não é inscrito! E tchau, tchau, pessoal! Tô indo nessa! Falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau, 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 tchau!